Como é que é o meu time da game do TAPT e isto é mais um play the game desta vez de um vídeo de aquisições Isto foi aquisições de duas semanas, tenho mais coisas a vir nesta próxima semana que vai entrar Mas vou começar logo em grande, comprei aqui uma coisinha que já tive no passado Cheguei depois para 2 ou 3 anos atrás vendi Naquela altura onde invento a minha coleção quase toda que tinha, que não considerava a coleção, que não considerava Eram jogos e consoles que tinha na altura E agora estou a recuperar tudo que vendi E isto arranja a muito bom preço, anda muito caro lá fora E bem, possuo ter uma edição limitada Vou-vos mostrar, já vos digo o preço, como é que foi isto e tudo Foi uma PSP Slim White PSP Portable A edição limitada do Spider-Man Que traz a consola, o filme e o jogo Aqui diz que sobre o preço, como é que é o GameSpot Ahm, 204€ e tal, mas eu na altura quando comprei, isto é para ser o preço especial e já foi uma promoção Mas eu comprei na altura, já custava o país 1,50, mas foi o preço que ela saiu, os 1,50 e 30€ Vou-vos mostrar os interiores, onde está a entrada, está aqui Iopi Está bom, está A caixa está fixe O console também Tem com os manuais todos Está ali Os manuais todos, está aqui o O filme A Minha Oranha 3 Tem com os manuais Tem um Artable que eu fiz Ahm Ele não Está aqui a caixinha de fora É simples Slim White Posso ir para o Artable Eu não vigo muito A coacionar PSP Mas só comprei mesmo Por causa da nostalgia E se um dia mais tarde quiser começar a coacionar os jogos da PSP Coacion Para já Vai estar em Standby Só estou a recuperar as minhas coisas Está aqui o jogo Spider-Man Eu baixo as jogos Eu guio bastante É fixe para o caso Deixe-me guardar aqui outra vez o jogo E Vem com os cabos todos Está aqui a consola Oh yeah baby É menina Sou slim É simples Nada especial Vermelha Mas sendo isso limitado Isto anda a ser vendido a volta de entre Depende 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 Mas já é mais ou menos A volta de Não existe muitas No ebay Com tripay 3 a 4 Das que foram vendidas Sem caixa Sem nada Atingir os 130 libras E acho assim com caixa E qualquer coisa A volta de 300 200 e tal libras Isto para uma consola PSP Acho que é Muito bom Agora estou aqui com um problema Que não consigo fechar isto Direito E... Bom é lá Já está Está difícil E é isso 30 libras Uma consola Opa Isto vai Vem para aqui Para rumo Se não nunca mais Ok Assim para o vídeo Espetáculo Galámos aqui as condições H3 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 Estos são jogos Não digo que são incomuns ou não Mas já não são jogos De 5 oritos São jogos a valor mais elevado No ebay Entre 20 25 30 Etc Não sei o que foi esse preço que eu dei Que não foi H3 Este por exemplo H3 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 Double Trovo É um jogo de plataformas Ainda não os cheguei a experimentar este Mas O Pouco B Tem os níveis Isto é muito Original aos filmes Não aos cartoon Tem algumas adaptações Como Lutarem Por exemplo um bug sparring contra um amigo dele Que no cartoon isso não acontece Também é um jogo normal Mas em si Para o nível do touro Está muito fixe Está bom está Está completo Isto é um jogo Para vocês comprarem Se encontrarem barato Assim como eu Que está na carita até Próximo jogo Micro Micro Machines Este é o primeiro Micro Machines Este é o primeiro Micro Machines Gosto bastante deste Prefiro este aos outros Não sei porquê Não sei porquê Não sei se é por boa nostalgia Faz-me lembrar O Micro Machines As pistas deste Faz-me lembrar os Micro Machines da PS1 Está muito gostado Está muito gostado Está em 20 conditions Também este aí a 9 horas Se não me engano Micro Machines Da Codemaster Não tem assim nada especial para falar dele Não tem assim nada especial para falar dele Só que gosto muito da cá A pista das cartas de bilhar e etc Agora este É o Micro Machines 2 Turbo Tournament Este é de 10 euros Está em 20 conditions Também Este está para jogar Aqui não é preciso adaptador nenhum Está para jogar até 8 jogadores Dois jogadores no mesmo comando Um joga nas Ticlos Números No ABA E outro joga nos botões Para mostrar aqui Tem 17 novos veículos Ah, olha lá, olha lá Dois poeiras On One Joypad É para isso que está para jogar com outros jogadores Muito fixe Têm aqui umas pistas muito engraçadas também Mas prefiro Para esta de bilhar é muito fixe Isto aqui Está aqui Está aqui as personagens Se deu hora É fixe Mas Não sei porque gosto mais do Micro Machines 1 Sem dúvida Os veículos, uns veículos novos, antes é isso, bem feio das georites, micromato chinês, agora como já tenho bastantes jogos, como podem ver ali, bom bastantes jogos, tenho 100 e qualquer coisa na Mega Drive, apesar de serem bastantes, mas já estou a começar agora a comprar só os ítulos mais importantes da consola, como os 3 que mostrei agora, agora um, só vou mostrar jogos muito bons, vou mostrar aqui um jogo muito comum, o futebol americano, o Maiden, John Maiden, está estado razoável, não posso arrumar, acho que foi 2 horas e meio ou 3 horas e meio, faltava, e eu gosto de jogos de futebol americano, tinha uns tipos de calhamassas, e este futebol americano, vou mostrar aqui a imagem, tem um jogo de gráficos muito bons, por acaso, à semelhante aos jogos do Fifa, da Mega Drive, tinha uns gráficos muito bons, e já cheguei a jogar na altura, não sei se foi outro, mas foi este, acho que foi este Maiden, acho que é o 93 este, se não me engano, aqui não me diz, mas deve ser o Maiden American Football 93, provavelmente, como é que eu não diz, não posso estar a certeza, não sei se é o Maiden American Football 93, mas acho que é, acho que é o 93, depois vejo, depois do vídeo vejo, ou vocês dizem se este é o 93 ou não, é um jogo fixe, este jogo, é um jogo de arcade, dá aquele feeling de estar a jogar nas máquinas de arcade, que é o Terminator, então este jogo puxar para dois, é muito bom, acho que 16 euros, está em muito boas condições, está em mid-condition, manual, e isso tudo, 6 euros, se não me engano, dá para os jogadores, se tiver até pistola, é mais fixe jogar só com pistola, mas se não moveram, olha, joga sub-mundo, também é mal, isto, e jogar com um amigo, é um espetáculo, Terminator, I be back, agora vai estrear o filme, não precisa ser este ano, o novo filme do Terminator, venho em boa altura, bem em boa altura este jogo, este jogo, este jogo, ainda não nos comentei, conheço por alto, tenho alguma informação sobre ele, porque eu normalmente, sempre compro um jogo, pesquiso um bocadinho, posso ver a sua história, e vejo alguns gameplays para ver se gosto, não compro só porque, olha, falta-me comprar, vai chegar uma altura, se calhar, vou fazer isso, mas para já, estou escolhendo mais a dia dos jogos, porque caso de ter jogos para jogar, apesar de ter pouco tempo, o meu jogo que estou a falar é o Atomic Runner, isto eu acho que dei, 15 euros, é um press shot, vou aproximar aqui um bocadinho, para vocês verem aqui, os níveis, isto é um shooting up, um jogo de tiros, por assim dizer, em português, está aceitável, porque o manual, o cartucho e a caixa está muito boa, mas no manual, olha, não está, não está muito famoso, mas pronto, não está mal, e achou que, é assim, achou que se saiu, porque percebi, ia sair para as arcadas, e se chegou-se para as arcadas, tinha no meu jornal deste jogo, ia achar uma-se Cher Novo, e a Cher Novo, até há uma poémica, porque Cher Novo, associa-se muito ao Sean Orville, e tinha até a Voice e o Martel, mas o criador desmentiu, acho que é da Data West, acho que é da Data West este jogo, o que é que me diz? What the fuck, porque é que me diz? Ah, desde aqui, Data West Corporation, é isso mesmo, aqui, Data West Corporation, não é uma boa empresa, não faço a mim, se já falo isso, se não existe, se não faz jogos, não sei, por causa disso, é só para que me pesquisem, agora, este jogo, como está a dizer, é um shutdown up, tem uns níveis muito fixe, tenho vários power ups, não tenho um nível, para fazer vários estilos diferentes, tenho estilo de tiros livre, para trás, para a frente, para a frente, para baixo, saltas e pinchas e cambalhotas e etc, é um jogo muito fixe, apesar de apoiar-me que coube, e o seu nome original ser Cher Novo, deram o nome Atomic Runner, adaptaram-me para a Mega Drive, e é isso que saiu aqui, e por trás que saiu um desmolice, é isso, eu sou um pouco para o Sharp, mas está lá o Sharp, se não me engano, X qualquer coisa Sharp, X6000 e qualquer coisa Sharp, é assim, não interesse também, um fenômeno nisso, o que interesse é que tenho aqui o jogo agora para jogar, e também bem a calhar este jogo, porque o filme vai estrear este ano, muito polémico o filme, porque, pode ser muito bom, pode ser muito mal, espero que seja muito bom, e o jogo que estou a falar é o Jurassic Park Rampage Edition, também está muito bom estado, dei 8 euros por isto, ah, só para todos os que mostrei agora da Mega Drive, são os jogos que eu comprei ao Lu e Pacheco, só para referir, para isso sim, para estes bons, se comprasse isto para fora, encobri-me lixado, com os portos e tudo, me trazia isto para o menos 15 euros, e porque custou-me muito, em boas condições, é choco, pá, é choco, confesso, nunca joguei, shame, já, mas, joguei só o The Master System, e gosto muito, e dizem que é melhor, ainda por cima acho que está para os jogos dinossauros, podes fazer um monte, em cima do Raptor, etc, eu tenho que fazer review, tenho que começar a jogar os jogos assim, e fazer um review para o canal, porque há poucas reviews de jogos em português, falado em português, de jogos retros, o que é que vocês dizem, querem que eu comece a fazer reviews, do que jogo, pá, não custa, cada custa, mas, não custa nada fazer para vocês, custa para mim, depois, tenho de arranjar um tempo, tenho de entrar num dia, só para, essas reviews, mas no meu não importa, agora as Shares do Visio já estão a acabar, já voltei mais tempo para dedicar a Youtube, ainda há mais tempo, que é a resposta, que serve-se a melhor, é por aí, este jogo foi um bocado, poémico, também, certa parte, por causa de alguns bugs, mas tinha de ser eu a jogar, para fricar, e depois falo nisso na review, acho que estava assim, o cuidado deste jogo é muito fácil, o T-Rex mal apareceu, podia aparecer mais, etc, e já estava com 10 minutos do vídeo, ver se mostro agora este mais rápido, também não preciso falar muito destes, que são jogos, muito modernos, e estes não conheço, comprei aqui, o Pokémon é um Pokémon, é uma pessoa americana, depois, quando paguei, a que vi, mas também, olha, dei oito euros por isto, não me posso queixar, é mais um Pokémon, para comensão, está com um poeta, está-se bem, por, 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 oh my god, não preciso falar nisso, um Pokémon, agora, outro Pokémon, e este jogo o faço um bocadinho só, porque é um Pokémon que pode ser despercebido, talvez, digo eu, um jogo, um jogo muito relável, um jogo muito hype, e é um Pokémon muito, muito bom, gostei bastante, joguei 5 minutos só, 5 minutos, vim lá, e fiquei, viciado, que pudéssemos jogar isto agora, já a seguir, a seguir o vídeo, que é o Pokémon Ranger, Shadow of Amya, 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 que espetáculo, está aqui, eu estudei, 6 euros, irmão, e ao não fazer muitos negócios, irmão, estou a ver, estou a ver que compensa, ok, estou a uma da capa, vou nos portes, vou buscar quando quero, em trasp, tem de ser mútuo, e pronto, seja isto, este jogo, este jogo, a maneira de capturar é diferente, é com o, com o, com o Pen, com o Stylus, que é rosas assim, à volta do Pokémon, e eu capturo, eu tenho que ir mostrar, atrás, sim, tenho, olha, está aqui, aqui, olha, vou-me pôr só neste lado, vocês verem, está bem, rodem ali, captura o seu Pokémon através da amizade, 11 Pokémon para te ajudarem a melhorar as tuas capacidades de Ranger, pá, é, eu me fiz, tenho, o estilo de combate é diferente do que vocês estão habituados a ver do Pokémon, para, por exemplo, é, é diferente, mas, vale muito a pena jogar este, este gosto mais deste do que, por exemplo, os Mystery Dungeons, apesar de serem mútuos também os Mystery Dungeons, este, este, este vicia, este vicia, agora isto, foi um coisa estranho, que comprei na game, jogos de Game Boy Advance, como novos, quer dizer, até são novos, só que, eles tinham lá isto no armazém, e amarrotaram-me por causa as caixas, e pronto, mas são novos, no outro por causa de cartuchos, e, não tinha saves, não tinha nada, nada, tinha a bolsinha, estava assalado e tudo, mas não interessa, o jogo que estou a falar é o Pocket Music, para quem põe o Advance, cá está mais ou menos o estado, está um bom estado, ajeitoso, custou-me um euro, isto vai ser para troca, para alguma coisa, que eu queira, se alguém tiver um Mystery Dungeon, por exemplo, um Pokémon, como que falte, pode trocar, pá, isto vale, isto vale um preço ajeitoso, no eBay, não é muito caro, mas, pelo menos 5 libras, isto, lá vai, não é por cima, novo, não sei que preço que isto tem de novo, não vou abrir, que me quero danificar, não posso falar muito, coisa que posso dizer, que é um jogo, que vai lembrar muito o Music 2000, e para esse jogo, e este é o Noddy, a Day in Thailand, e esta vez já chegou a atingir 15 libras, já foi vendido um ou outro a 15 libras, um ou outro a 8, também é novo, só que não sei o preço que atingir, porque isto não posso vender como novo, posso vender como novo, mas não posso vender como novo, porque não está selado, não está nada, mas pronto, a minha palavra, contra quem comprar, depois pode me lixar, eu prefiro vender isto com um Berry Good, se me potecesse vender, mais um para troca, quem quiser, ah, isto custou-me 3€, acho eu, pá, eram os únicos que estavam lá, trouxe, não sei, ah, acho eu plataformas, acho eu, não conheço, ah, acho eu plataformas, não deve ser grande coisa, mas, não sei, olha, mais um RPG para a minha coleção, Orcs e Alves, este comprei também na game, ou New Game, neste caso, estava na parte dos, como novos, acho que dei, dei 9€ por isto, ah, o preço se resolvava, depois o que é, vou deixar aí o game para um hesito, para vocês verem, é engraçado, vou mostrar um quadro aqui, mas, ah, depois já, mais um, já tem para aí, não sei, para aí 30, e, mais um Pokémon, o Map se fala muito, Pokémon no White version, já tinha o White e já tinha o Black agora, falta-me arranjar o Black hoje e o White 2, apesar de dar um bocado de carinhos, é um Black, bom estado, isto dei, olha que eu comprei isto, comprei ao meu senhor e dei 8€, 8€, aproveitei aquelas promoções que comprei na Fnac, na altura, mas pronto, ups, já caiu tudo, é isto pessoal, para não ter gostado do vídeo, ficou longo, também tinha bastantes coisas para mostrar até, e, por favor, deixem-me feedback, comentem, subscrevam e até à próxima. Tchau, 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 tchau.